Eu vou fazer a demonstração da aplicação aqui. Ela é toda feita em Python, utilizando o custom Tkinter e Tkinter. Ela começa nesse frame aqui. Você pode carregar a imagem que você quiser. Eu vou carregar alguma imagem do meu dataset. Basicamente, ele abre nessa tela aqui. Aqui você vai ter a imagem, ela já abre com zoom. Você pode dar zoom out, zoom in, pode movimentar a imagem. Ela te dá três opções de marcação e uma opção de remoção. Você pode marcar como objeto, só dar uma pingadinha que ele marca nesse pixel aqui de objeto. Ele também tem marcação para background, para caso você tenha alguma célula que não é objeto. Então, por exemplo, essa aqui eu marco como background. E você pode marcar como dúvida. Então, por exemplo, essa célula aqui que tem ela um pouco mais clara, mas ela tem um formato que faz sentido com as células que a gente tem. A gente marca como dúvida. A partir disso, você pode salvar também os seus scribbles. Então, eu vou salvar nessa pasta save aqui, image save. E eu tenho que dar um nome também. Então, por exemplo, teste. Ele salva. E nessa pasta, o que ele vai ter é basicamente esses arquivos aqui. Então, ele salva a imagem marcada com os marcadores. Ele salva também a imagem original, caso você precise. E ele salva vários TXTs com as marcações que você fez, para você poder reabrir de novo. Então, tem um que ele salvou com todas as anotações. Tem um só com background. Tem um só para objeto. E tem um para objeto e para as dúvidas. Eu posso abrir uma nova imagem também. No caso, eu vou abrir a mesma, para poder visualizar os objetos reabrindo. Aí, eu clico aqui em Load Annotation, para poder reabrir o tipo de objeto que eu quiser. O tipo de marcador que eu quiser. Então, por exemplo, se eu abro todos, ele carrega eles aqui. Se eu quiser abrir só de objeto, por exemplo, ele só abre esse aqui. E basicamente é isso de aplicação.